Fala galera, beleza? Silvio aqui na área e vocês estão no canal Multiverse NFT. No vídeo de hoje vamos falar sobre o projeto Battle for Life. O projeto Battle for Life é um jogo NFT que está rodando plenamente desde o final do ano passado. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu gostaria de estar pedindo para você deixar aquele like, participar aqui dos comentários, aqui na descrição tem um sorteio para vocês, se inscrever e ativar as notificações. Para assim você continuar atualizado com as novidades por aqui, conseguir aproveitar as suas oportunidades. Sem mais delongas, vamos embora para esse vídeo aí. Pessoal, para começar essa apresentação, vamos mostrar um trailer do Battle for Life para vocês entenderem mais sobre esse projeto. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Bom, deu para entender um pouco mais sobre o projeto Battle for Life, que nós falamos aqui sobre a inteligência artificial que nós construímos se rebelou contra nós mesmos pelo modo como os seres humanos estavam tratando a Terra. As tecnologias que nós usamos hoje são relacionadas a OutSpace VR, que é o metaverso da Microsoft, Oculus e Unity, que são as tecnologias mais avançadas de realidade virtual atualizadas no momento. Bom, como assim nós, né? Porque aqui no nosso time vocês conseguem ver, né? Ter o CEO, o pessoal responsável pelas comunidades e nós aqui, o Multiverse NFT, como embaixadores aqui do projeto Battle for Life. Nós tivemos esse convite aí e ficamos muito lisonjeados com esse convite, mas é o prazer estar atendendo aí a essa nova demanda. Nós temos parceiros também que nos auxiliam no desenvolvimento, construção de programação e design aqui do projeto também. Além disso, nós temos o token de governança Fight for Life em modelo de pré-venda. Para acessar a pré-venda, a gente vai estar vindo no canto superior direito e clicando em Press Sale. Ao clicar na Press Sale, vai carregar a página que vai falar sobre a tokenomia do token de governança Fight for Life. O que é relevante a gente citar aqui é que 50% será distribuído para Play to Earn, 15% será para reservas travadas durante um ano, 0% para os desenvolvedores e 2% para ações sociais relacionadas a cuidados e tratamentos de animais de rua. A nossa Press Sale aqui funciona da maneira seguinte, vocês podem ver Soft Cap, Hard Cap, Q1 e Q2. O supply total que está sendo comercializado na Press Sale foi estudado por nosso economista e é de 2%. Além disso, o token na Press Sale está sendo comercializado a um valor de 1 centavo de dólar. Na listagem, dia 21 de setembro, será listado a 2 centavos de dólar, ou seja, possui uma valorização de 100%. Então, se a pessoa quiser realizar um lucro a curto prazo, é possível. Porém, também em um espaço muito curto de tempo, nós vamos estar lançando o modo Aventura, uma semana após a listagem na PancakeSwap, e depois vamos estar listando esse token na LoopPay, na CoinGecko, na CoinMarketCap, para ter a sua valorização. Em um futuro muito próximo, já estamos em negociação com as DEX, que são exchanges descentralizadas. Mas como é que funciona aqui? Basicamente, o mínimo que você precisa de comprar são 30 dólares, ou melhor dizendo, 150 reais. É isso. Como que faz para eu comprar? Vocês vão preencher as informações aqui na direita, como nome, e-mail, password, ou seja, uma senha, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Essa senha será utilizada para vocês entrarem no painel de afiliado deles. Com o seu código de referência, você pode estar ganhando 5% de comissão por cada venda que entra aqui no projeto, através do seu link de referência. Nós não temos link de referência, pois somos embaixadores aqui do projeto, não ganhamos assim, ok? Mas vocês podem estar entrando aqui no presale.battleforlife.online, que vai estar aqui na descrição e fixado nos comentários, para estar realizando a sua compra aí tranquilamente. Feito isso, você precisa determinar a quantidade de tokens que vocês querem comprar. Quantidade mínima é 3 mil, que vai dar 30 dólares. Se vocês quiserem comprar mais, por exemplo, 30 mil tokens, vai dar ali 300 dólares ali. Tem dois métodos de pagamentos possíveis. Tem como você pagar com BUSD, é só clicar aqui, ou pagar com PIX, direto do seu banco aí tranquilamente, que vai dar tudo certo também. Se você quer ter mais informações, você pode estar clicando aqui em Enviar More, e estar traduzindo a página em português, por exemplo, que vocês vão ter aí um exemplo de transparência e comprometimento aqui do projeto Battle for Life com a nossa comunidade. Além disso, nós garantimos que 100% dos seus tokens que você comprou vai estar na sua carteira antes do lançamento. Então, se você quiser vender ou holdar, vai depender da sua estratégia de investimento aí, você está liberado e é possível realizar isso. Para você pegar o seu link de referência, é só você copiar esse site e escrever barra login. Aí vai abrir esse daqui, painel de afiliados, coloca o seu e-mail, a sua senha, entra, ok? Que vai estar lá o seu código de referência tranquilamente. Falando sobre o jogo hoje, o jogo hoje é dividido em três grandes pilares. O pilar PVE, o pilar PVP e o pilar metaverso. Nós já temos completamente desenvolvido o pilar PVE, que é dividido em Farm Mode, Collector Mode e Modo Aventura, que é o modo mais complexo aqui do PVE, e consequentemente é o pilar do PVE. O nosso metaverso já está funcionando. Nós criamos o nosso metaverso dentro do metaverso da Microsoft, e isso foi escolhido de forma estratégica. Nós vamos realizar vendas de terrenos lá dentro. Nós realizamos AMAS todos os dias no grupo Telegram aqui do Fight for Life e do Multiverso NFT. Entrem lá também, que tem muitos sorteios. Pessoal, entrem nos grupos Telegram. Estão aqui na descrição e estão fixados nos comentários também. No nosso roadmap, nós mostramos muita coisa para vocês aqui. A gente fala sobre construção do metaverso, mas o nosso metaverso já está construído, já está funcionando, galera. É muito incrível isso. Nosso sistema de escolinha. Nós vamos ter diversos outros recursos aqui no nosso projeto, como novos NFTs, para atingir os colecionadores de ativos digitais. Vamos ter fusões de NFTs, para estar auxiliando na queima de NFTs, tokens, consequentemente giro econômico do projeto, venda de terrenos, venda de skins, customizações de avatar dentro do nosso metaverso. Skins são um sucesso, né, galera? A gente sabe que o Gauletes, por exemplo, tem mais de 10 milhões de reais em skins de CSGO. Então, o skin vale muito e a gente vai ter aqui no Battle for Life, logicamente. A gente vai ter PVP dentro do metaverso até o final desse ano aqui, ok, galera? E o PVP para WebView, que nem vocês estão vendo aqui o modo PVE, por exemplo, que eu vou mostrar daqui a pouco, só vai ter em 2023. Silvio, mas como é que funciona hoje o projeto? Bora lá. Vai clicar aqui em Play Now. Clicou aqui em Play Now, vai vir Missions. Em Missions, a gente tem o nosso primeiro modo, que é o modo básico, né? Foi o primeiro modo que a gente liberou para estar começando a recompensar os primeiros detentores de NFTs. É um modelo de Kwid para ganhar. Como assim? Você alimenta o seu pet aqui de 8 em 8 horas, ou seja, 3 vezes ao dia. E você limpa esse bunker ali, né, essa cápsula, uma vez ao dia, consequentemente, de 24 em 24 horas. Modelo Collector, uma vez ao dia também. Você só vem aqui e clica em Collect, que o seu NFT vai estar coletando em fragmentos de núcleos, ok? Cada núcleo precisa de 40 fragmentos para ter aqui. E cada fragmento tem um tipo determinado de atributo. Atributo vermelho, azul e vida. Cada cor é relacionada a um atributo base principal dos NFTs no modelo Aventura, que o modelo Collector é complementar ao modelo Aventura. Mas como é que funciona o modelo Aventura, Silvio? Bom, basicamente está aqui. A gente vai conectar a nossa carteira. Vai aparecer 3 níveis de dificuldade para a gente estar escolhendo entre eles. Além disso, cada nível custa uma determinada quantidade de tokens. E possui um número limitado de partidas que vocês podem estar jogando diariamente. Ou seja, todo dia é reseta e você consegue ter novamente essas quantidades limitadas disponíveis. Selecionando o nível de dificuldade, a gente percebe que a gente precisa de 3 NFTs para jogar. Cada NFT possui 3 atributos base. Agilidade, vida e dano. Cada um representado por uma cor específica. Quando eu abrir, quando eu clicar para selecionar um NFT, na parte esquerda aparecem os meus NFTs. No meio aparece o NFT que eu estou selecionado. E aqui o seu tipo e a sua raridade aqui na esquerda. Aqui a gente consegue ver que ele é raro, tipo tanque. E aqui embaixo a quantidade de cada atributo base que esse NFT possui. Na parte direita aparecem os núcleos que são coletados pelo modelo Collector. Que são utilizados para melhorar os atributos base do NFT em destaque. Para estar competindo e consequentemente ganhando mais recompensa lá no final da partida. Uma vez que eu selecionar os 3 NFTs, aqui vocês podem perceber que eu tenho um tanque, um de suporte e um ofensivo. Selecionado, eu vou precisar de colocar os 3 NFTs em posições estratégicas. Quando eu terminar de colocar, eu vou começar a partida e a partida vai acontecer de forma automática durante 30 segundos ali aproximadamente. No final da partida a gente vai ter o resultado, se a gente ganhou ou perdeu. Aqui a quantidade de tokens que a gente ganhou e as informações estratégicas sobre cada NFT. Como dano que ele causou, dano que ele recebeu e a vida no final da partida. Essa vida é extremamente importante porque vai determinar a quantidade de recompensa que você vai ganhar no modelo Aventura aqui. Para entrar no metaverso do Battle for Life, vocês podem estar colocando esse link aqui que vai estar aqui nos fixados também e vai estar na descrição. Além disso, vocês podem estar entrando, baixando o OutSpace VR, que é o metaverso da Microsoft e estar colocando como código de acesso RVO753. E eu vou estar abrindo direto aqui pelo link que eu estou fazendo aqui junto com vocês. Vamos lá então, estou abrindo aqui o OutSpace VR, que é o metaverso da Microsoft. Vamos juntos aqui conectar no metaverso do Battle for Life. Pronto, acabou de abrir o meu aqui dentro do metaverso, olha só, Multiverse NFT, que vocês conseguem ver. E Battle for Life Spotlight, está vendo? Vamos clicar em entrar aqui e Enter. Acabei de entrar aqui no metaverso do Battle for Life, vocês conseguem ver eu por aqui tranquilamente. Aqui, olha só pessoal, aqui vai ser um modelo de cuidado, que vai ser o modelo de Farm Mode. Aqui mais para a direita vão ter duas salinhas. Uma salinha vai ser relacionada a negócios, a business, a construção de metaverso. E a outra salinha vai ser relacionada a história, a lore aqui do projeto Battle for Life. Aqui na parte direita a gente tem como ver, olha só pessoal, as outras ilhas que são possíveis de a gente estar construindo aqui. A venda de terrenos que a gente vai fazer nesse mundo aqui. Tudo por aqui pessoal, o metaverso está ficando chique demais. Aqui na parte direita a gente vai ter esse paredão aqui que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Esse paredão aqui, ele é um paredão onde vai ser um mural, onde vão ter diversas oportunidades para propaganda, para marketing, para entrar dinheiro, construção de valor do projeto do Battle for Life. Então é uma oportunidade muito bacana para vocês. Aqui na parte direita, por exemplo, vai ter aqui outros vídeos também. Vamos clicar play que eu vejo se tem algum vídeo aqui. Olha só, olha só, vamos ver. Começou um vídeo, agora vamos lá. Vamos lá. Bacana né pessoal, aqui no meio, se não me engano, entre hoje e amanhã, vai ter uma implementação de um globo aqui, onde a gente vai estar podendo acessar aqui todos os locais do metaverso em diferentes países, onde vai ter interação. Além disso, como a gente está conectado no metaverso da Microsoft, a gente tem toda a segurança, todo o avanço tecnológico junto da Microsoft, utilizando os recursos que ele tem, toda a possibilidade de interação com diversos públicos, ou seja, pessoas que falam inglês, japonês, chinês, tudo aqui dentro do metaverso da Microsoft, a gente pode interagir em outros mundos aqui, em diversos multiversos. Então foi muito estratégica essa escolha aqui de estar construindo o nosso metaverso dentro do metaverso da Microsoft. Inclusive, nós realizamos AMAS todos os dias, que são bate-papos com o CEO do projeto, no Telegram do Fight for Life e no Telegram do Multiversa NFT. Entrem nos dois Telegrams, estão aqui nos fixados e também nos comentários aqui na descrição. Peguem tudo, entrem, beleza? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, gostaria de deixar aquele like, fazer um comentário, que vocês vão estar participando do sorteio também, se inscrevam e ativem as notificações, para assim vocês continuarem atualizados com as novidades por aqui e conseguirem aproveitar as suas oportunidades. Valeu pessoal e até a próxima!